É o DJ R, porra Eita, a metralha dos baile, sou o Mandelão Mais uma, tá? É o DJ R, porra Aê, tu gosta de putaria, né piranha? Toma pau, tapa na bunda, gozada na cara e depois o tchau Toma pau, tapa na bunda, gozada na cara e depois o tchau Toma pau, tapa na bunda, gozada na cara e depois o tchau Toma pau, tapa na bunda, gozada na cara e depois o tchau É com a educação, mas depois que eu como é tchau É com a educação, mas depois que eu como é tchau Praau, 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 praau É com a educação, mas depois que eu como é tchau É sem compromisso piranha, tchau Por aí, nós se vê no bailão É sem compromisso, nossa entrada Tchau, nós se vê no mandão É sem compromisso piranha, tchau Por aí, nós se vê no bailão É sem compromisso, nossa entrada Tchau, nós se vê no mundão É o DJ Yery porra, tchau pra elas, caralho Só cadão a noite toda essa piranha vai tomar E depois que nós fuder, tchau e manda ralar E depois que nós fuder, tchau e manda ralar E depois que nós fuder, tchau e manda ralar E depois que nós fuder, tchau pra elas